Vem pra mim, estou tão sozinho Vem pra mim, se quer um carinho Vou te dar o céu e as estrelas Esqueça e vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, estou tão sozinho Vem pra mim, se quer um carinho Vou te dar o céu e as estrelas Esqueça